Música Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, ao canal do churrasco aí da TV brasileira, do YouTube brasileiro, né TV? De toda quinta-feira, e hoje gente, hoje eu vou fugir um pouquinho da carne. Hoje me pediram um acompanhamento diferente do churrasco, para fugir um pouquinho da... Ah, sempre tem linguiçinha, sempre tem franguinho, tem alguma outra coisa que eu consiga servir, sempre tem a maionese. Então eu vou fazer um negocinho bem bacana, que dá para se fazer durante o seu churrasco, ali mesmo na churrasqueira. Você ouviu falar em batatas ao murro? É isso mesmo, batatas ao murro. Olha que simples pessoal, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, em média, umas seis batatas por pessoa. Eu vou pegar esse papel alumínio, gente, olha o que eu vou fazer, olha que bacana o acompanhamento, tá? Eu vou pegar e vou fazer uma cama de sal grosso. Eu preciso que essas batatas sigam praticamente enroladas no sal grosso. Então olha isso aqui, ó, vou fazer uma cama de sal grosso. Tá? E vou fazer uma trouxinha aqui, ó, para esconder minhas batatas no meio. Eu vou tentar deixar aberto para vocês enxergarem. E depois disso, eu vou fazer a mesma coisa para cobrir elas de sal grosso do outro lado. Olha aí, ó. Ou seja, eu escondi minhas batatas e quanto menor a batatinha, melhor, gente, ó. Eu escondi as minhas batatas no papel alumínio. Vou fazer uma trouxinha. E vou dar três voltas nela. Por quê? Porque eu vou colocar ela no meio da minha cinza. Vou colocar ela no meio da minha brasa. E vou deixar trinta minutinhos na brasa. Ó, ó meu pacotinho, ó. E eu preciso enrolar bem, porque senão ela vai furar lá e não vai ficar bacana. Agora nós vamos jogar ela na brasa. Então pessoal, aqui ó, trinta e cinco, quarenta minutinhos, vamos ver o que que vai sair daqui, ó. Vou pôr meu pratinho aqui, pra ficar quente esse aqui. Tirar ela do meio. Vocês notem que ó, o sal, ele cria uma crostinha, uma crosta. E é isso que faz a batata ficar, seja batata, seja uma carne, ficar tenra, ficar macia e não perder, não perder nada da água dela. Ó, ele vira uma pedra, ó. Eu preciso quebrar pra poder pegar. E por quê, pessoal, eles chamam de batatas ao murro? Porque agora, eu vou dar, não vou dar um murrinho, porque eu vou queimar a mão. Mas era como se eu tivesse dado, ó, um murrinho nela. Vamos pegar um pouquinho de alecrim. Vamos picar um alecrim aqui, ó. Pra nós deixar ela mais saborosa ainda. Isso aqui dá pra ser feito no forno, pessoal. Se que você quiser, eu e se quiser, não sujar forno, meter na chugasqueira mesmo, da forma que a gente fez. Combina com qualquer carne, combina com qualquer peixe, combina com qualquer coisa que você vai servir. Além de ficar bacana, né? Então, olha isso aqui, ó, pessoal. Espero não queimar a língua ainda. Hum! Muito saboroso. Vai combinar com a tua picanha, vai combinar com o teu peixe alvejado. Vai combinar com a tua costela. E fica um acompanhamento diferente pro teu churrasco. E outra, né? Super fácil de fazer. Queria aproveitar, agradecer o pessoal do Harui. Rogério, seu Mário. O pessoal do Harui, gente. É o pessoal que tem uma verduraria, frutos e verduras, tem duas lojas. Tem uma lá na Covilhe, a outra na continuação da Batel, Nossa Senhora Aparecida, aqui em Curitiba. E é eles que fornecem, uma baita cortesia, toda a parte de frutas, de legumes e de verduras que a gente usa aqui no nosso canal. Então, toda a batata, toda a parte de verdura, os temperos, é um patrocínio aí, uma cortesia bacana. Do pessoal do Harui, seu Mário, o Rogério, as meninas lá. Um grande abraço. O pessoal que quer uma fruta fresquinha, uma verdura fresquinha, eles entregam em casa. Vale a pena conferir. Então, pessoal, tá aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje, curtinho. Mas a ideia era fazer um acompanhamento diferente pro churrasco. Fugindo da maionese tradicional, fugindo do pãozinho de alho. Saiu a batata da almurro. Um grande abraço, até quinta-feira que vem. Fugindo da maionese tradicional, fugindo do pãozinho do pãozinho do pãozinho do pãozinho do pãozinho.